Pera aí galera, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer, velho Beleza É isso É isso, rapaziada, é isso, mano, é isso Beleza Era ativar o gás Ativar o gás e mandar fumaça, né? Ó o cara aí, ó Eita Uma nova arma Mano, tava me passando ali, velho, real, velho O que que é isso, hein? Por favor Deixa eu matar logo ele, né? Pra ele não sofrer tanto O cara ficou falando coisa ali pra eu acabar logo E ainda quando eu matei, mandou pro inferno, velho, que é isso Ou foi a Lara que falou Ai Sai 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 Machina, machina, sai 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 Eu acho que ela está reloadando Beleza Oi Sai Sai Sai, corre Corre, corre, Lara Corre Boa Espera aí, galera Sai 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 Beleza Consegui um ponto mais alto Bora lá Bora lá Eu tenho que pegar um canto Que venha a cara de um lado só, né? Beleza Beleza Sai 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 Não, cara Cadê ele Beleza 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 Cara Acabou Meus arcos Beleza Espera aí Eu preciso coletar as paradas agora, mano Beleza Sai 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 Ui Espera aí Espera aí, galera Espera aí, mano Deixar o fogo passar aqui, né? Boa Toma Toma Eu preciso saquear os caras, velho Senão eu vou ficar sem armamento Beleza Cara, eu acho que agora acabou Eu acho que agora eu matei todos Mas eu tenho que saquear eles agora, mano Senão eu vou ficar sem armamento nenhum Velho, pela primeira vez nessa jornada Acabou toda a munição que eu tinha, velho Pela primeira vez na jornada, hein? Preciso saquear todo mundo agora Beleza Na correria, mano Eu só tava matando, velho E eu demorei muito ali Eu tava me passando muito, galera Pra poder ativar o gás Pular E pegar a lamparina Eu não tava entendendo o que era pra fazer, velho Fui muito devagar ali, velho Eu acho que vai ter que ser por cima mesmo, né? Beleza Bora lá, bora lá Tem que ser por cima Beleza Caramba A Lara Croft É uma guerreira, hein, mano? Tanto de cara já Que a gente enfrentou aí Não, mano Vai ter que ser por baixo mesmo, ó Tem que ser por baixo Porque aqui não tem saída Eu pensei que tinha Vai ter que ser por lá mesmo Bora lá, bora lá Beleza Sim, agora Ah, aqui, ó Boa Pera aí Mano Esse jogo quer me matar do coração, velho Só porque eu falava que Avisava agora Tá fugindo aí, mano Do nada Bora lá Bora lá Arrombar essa porta Aqui é um teste pra cardíaco, hein Opa Chegamos num lugar importante aí, rapaziada Ó Aí a sala de comando de alguma coisa, velho Tá quebrada Alex, você está lá? Vai avisar agora, né, mano? Sim O consul é um arraque Tá destruído mesmo Já foi Já foi Já foi Bem, se você tem que ver um arraque Rádio Se você tem que passar Manualmente através das panelas de maintenance Ok, isso é simples Hum Sim, bem, ah Você tem que encontrar Primeiro Nessa torre Eles instalaram esses panelas Eita, galera A gente vai ter que subir Lá em cima Muito longe Eu estou Descala novamente Escalar novamente Coitada, velho Escalar a torre ideal de envio SOS Eita, velho Tá quente, Lara. Cuidado, Lara. É, por aqui mesmo, mano. Ui! É um jato, hein? Que ainda não pode tocar no céu, senão se queima, né? No vapor. Ai! Susto, véi. Opa! Peraí, galera. Mano, eu acho que a gente vai conseguir escalar essa torre, hein? Inclusive, é uma cena que tem no trailer, né, mano? Neve! Caramba, realmente, viu? Não é normal, não, isso. Pelo menos, não nessa ilha, né? Bora lá, Lara, bora lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Beleza. Ui, meu Deus, sai! 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 Ai, meu Deus, que susto, velho. Meu Deus, meu coração agora. Caramba, tem mais cara aqui, véi. Caramba, quantos são eles? Tem que ter mais aqui, né, galera? Tá vivo ainda ele, né? Caramba, velho, que susto, mano. Beleza. Eu achei que era o que tava ali em cima. Bora saquear os caras. Beleza. Opa, tem outro aqui. Cadê os caras, véi? Eita, tá bem aqui coladinho, ó. Mano, o problema... Tem que ser na cabeça, velho. Ele vai surgir aqui. Aparece, homem. Matei, matei, matei. Bora lá, bora lá. Tá chegando perto demais. Atirem tudo. Vixe, meu Deus. Eita. Uh. Sai. Pera aí, vou ter que descer aqui, galera. Mano, eu vou ter que matar os caras de longe mesmo, véi. Vai ter que ser uma só aqui. Porque eu não vou ter nem como saquear os caras, né? Boa. Eu acho que foi redshot ali, véi. Foi na cabeça, né? Eu acho. Boa. Beleza, galera. Eu acho que agora foi, velho. Eu acho, mano. Ui. Bora, 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 bora. Boa, boa. 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 Vai, vai. Aparece, aparece. Beleza, beleza. Mano, mano do céu. Emoções, né, galera? Beleza. E a gente chegando, mano. Tamo chegando, tamo chegando. Cadê, cadê, cadê os caras? Eita, meu Deus. Sai, sai, sai. Beleza. Eita, sai daí, sai daí. Chega. Chamei um grandão aqui. Quem é esse grandão, velho? Cadê, galera? Cadê, 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 cadê o pessoal aqui? Eita, sai, sai, Lara. Sai, Lara. Consigo nem ver os caras daqui, velho. Não tô nem conseguindo enxergar os caras. Eita, tá ali, ó. Sai, 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 sai. Deixa eu recuperar. Ó, o cara tá ali, ó. Em cima. Ai. Acho que eu vou ter que me aproximar mais, velho. Beleza. Opa, opa, opa. Deixa ele aparecer aí, ó. Aí, toma. Eita, lasqueira. Mano, consegui pular ali, velho. Tá difícil, velho, mas... Eita. Agora é fogo, mano. Esse é o grandão. Caramba, velho. E agora? E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.